Péssimo serviço mesmo, eu até aproveito o gancho de vocês para relembrar um caso que aconteceu ontem. Choveu bastante na tarde de ontem aqui na capital paulista e uma árvore caiu em cima de um carro onde uma mulher estava e por conta do atraso do atendimento da Enel, ela ficou por horas dentro deste veículo. A equipe, inclusive aqui do SBT do Tá Na Hora, conversou ao vivo com essa mulher enquanto ela estava. A equipe de... só para a gente ter uma ideia da gravidade e do quanto a empresa está com problema no atendimento ao consumidor e ao cliente. Ela já estava com a equipe de bombeiros lá posicionada, a equipe do SAMU também estava no local, mas eles não podiam fazer nada porque estavam esperando a Enel mandar as equipes para que fizesse ali a retirada dos fios que caíram junto com a árvore. Ah, então caiu o desligamento da energia, né? E aí eles não conseguiam tirar essa mulher de dentro do veículo. Inclusive, quem está no local onde esse caso aconteceu, onde essa árvore caiu em cima do carro dessa mulher, é o Rodrigo Garavini, que tem mais detalhes para a gente sobre esse caso. Felizmente ficou tudo bem com ela, né, Garavini? Mas poderíamos estar aqui falando de uma tragédia justamente por conta de um atraso do serviço prestado pela Enel, né? Exatamente, Dani Brandi, você falou tudo, viu? Bom dia para você, Dani, Mineirinho, Malta e para você de casa aí também um forte abraço, uma ótima quarta-feira para você. Nós estamos aqui no local onde tudo aconteceu e olha só, Dani, graças a Deus que o pior não aconteceu, né? Porque os fios de alta tensão caíram sobre o carro, ela, apesar daquele susto, acabou não saindo do carro, que é altamente recomendado, manteve a calma na medida do possível e tudo acabou bem. Mas acabamos que correndo o risco de alguma coisa pior acontecer por conta desse atraso, vamos dizer, no desligamento da energia elétrica. Nós estamos aqui na Rua Duarte de Azevedo, aqui é Santana, Zona Norte de São Paulo. O cara de cavalo vai mostrar o ambiente aqui, o que restou de toda essa ocorrência de ontem, porque a árvore teve que ser serrada, os troncos ainda estão aqui esperando a prefeitura vir recolher e foi exatamente nessa calçada onde tudo aconteceu. O carro estava estacionado bem aqui, nesse ponto onde nós estamos, quando, de repente, a árvore cai em cima desse veículo com a motorista lá dentro. A forte chuva que encerrou o verão aí veio trazendo essa árvore para baixo e junto com essa árvore os fios de alta tensão. Aqui tem um emaranhado, né? Aqui tem um emaranhado, olha só quanta coisa que tem aqui. Dá uma olhada no ranha-gato que tem aqui. E aí essa mulher ficou mais de duas horas presas no carro, os bombeiros vieram, não puderam fazer nada porque os fios estavam ligados. E aí só depois que a Enel desligou remotamente é que eles puderam retirar essa mulher do carro. Ela falou com a gente, apesar do susto, depois que ela se acalmou, e ela deu detalhes de como tudo aconteceu. Vamos ver o que ela falou para a gente. Foi bem desesperador, bem desesperador mesmo. Tive momentos de desespero, de muito choro. A equipe do bombeiro, polícia, defesa civil foram muito rápidos na chegada do local. Porém, essas duas horas, elas tiveram que ser aguardadas todo esse tempo por conta da Enel. Rezei e agradeci por estar viva ali, não ter acontecido nada pior. Tani Brand, ela não trouxe aqui na Sonora, mas eu acho que vale a pena você resgatar, você que acompanha a entrevista na íntegra. Eu acompanhei na íntegra ontem esse caso, estava assistindo o Tá Na Hora e vi a entrevista dessa mulher, que ficou desesperada duas horas, gente, com a família ali do lado, as equipes tentando fazer o resgate, não conseguiram. E outra coisa que ela reclamou ao vivo foi o seguinte, ela disse que ela teve que entrar em contato, porque como o carro era o dela, ela que tinha que entrar em contato com a Enel para fazer a solicitação, mesmo com os bombeiros ali dentro, ali do lado. Mesmo com os bombeiros ali, não era a equipe de bombeiro, nem ela que tinha que ter ligado. E ela disse que quando ligou na Enel, ela foi recebida por aquele atendimento eletrônico. Então ela falou, além de eu estar correndo risco, ficar duas horas dentro do carro, eu tive que ficar dependendo de um atendimento eletrônico numa situação de vida ou morte. E como que uma pessoa no estado de choque, gente, consegue dar conta de falar com o robô? Exatamente. Às vezes a gente, em qualquer outra circunstância, o robô não te entende? Imagina a situação dessa de vida ou morte. Será que é muito difícil entender que a Enel precisa ter um atendimento, como o da Polícia Militar, 190, como o dos bombeiros, 193. Precisa ter um número de emergência, que as pessoas saibam que ali você liga para tratar de algo que precisa ser resolvido agora. Não é de uma conta que está atrasada, não é de uma manutenção que você está ligando para ser agendada com a concessionária, não é algo que está acontecendo agora, tem gente correndo perigo agora, você diz que que número, não pode ser um 0800 que te coloca no... É, digite um. Sua ligação é muito importante para nós. E muito importante o quê?